O Pinto Ele quer dormir bem alto, bem alto no puleiro Ele quer cantar bem forte, quer cantar no seu terreiro Ele quer dormir bem alto, bem alto no puleiro Ele quer cantar bem forte, quer cantar no seu terreiro Eu também quero ser assim, rodeado de mulheres Uma bonita, outra mais linda, todas me amando É tudo que elas querem Uma empurra, outra me puxa Uma me pega, outra me amassa Uma me agarra, outra me afaga Na hora do ralo e rola todas juntos Briga ainda quebra a cama Na hora do ralo e rola todas juntos Briga ainda quebra a cama Na hora do rádio rola todas juntas, briga ainda quebra a cama Na hora do rádio rola todas juntas, briga ainda quebra a cama O pinto quando nasce, ele tem de pena preta Este é o seu mistério, pro homem descobrir Estudei o seu assunto e agora consegui Ele quer é ser o rei, o rei do galinheiro Ele quer é ser o rei, o rei do galinheiro Ele quer dormir bem alto, bem alto no puleiro Ele quer cantar bem forte, quer cantar no seu terreiro Ele quer dormir bem alto, bem alto no puleiro Ele quer cantar bem forte, quer cantar no seu terreiro Eu também quero ser assim Rodeado de mulheres, uma bonita, outra mais linda Todas me amando, é tudo que elas querem Uma empurra, outra me puxa Uma me pega, outra me amassa Uma me agarra, outra me afaga Na hora do rádio rola todas juntas, briga ainda quebra a cama Na hora do rádio rola todas juntas, briga ainda quebra a cama Na hora do rádio rola todas juntas, briga ainda quebra a cama Na hora do rádio rola todas juntas, briga ainda quebra a cama Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma